Com o coração, ninguém está sozinho Sentir, ensinar-nos a amar Dar, tanto para de ceder Vê, quando é preciso orar Vê, ordem para proteger Seguir, nesta nossa viagem Vê, porque já não estamos sós Encher, o peito de coragem Entrar, juntos a uma só voz Cuidar desta missão Cuidar deste caminho Cuidar com o coração Cuidar desta missão Cuidar desta missão Cuidar desta missão Cuidar desta missão Cuidar com o coração Cuidar desta missão Cuidar rei Cuidar esta missão Ingen, Strasco, Zidro, Ingen, Strasco, Zidro.